Ciranda, ô ciranda, vamos todos cirandar Rainha da passarela, vermelho e branco Vem ser feliz, ciranda, viver um encanto Fala com o blanco, eu te amo A lua saiu, a lua saiu, despediu seu banco Rainha da passarela, vermelho e branco Vem ser feliz, ciranda, viver um encanto Fala com o blanco, eu te amo tanto Sonhando, sonhando Atravensei a ponte, fui buscar Inspiração pro meu cantar E a minha alma que hoje vem mostrar Cheguei, contou um valente de lar O guerreiro disposto a lutar Que venceu, conquistou o seu lugar Eu sei, me apaixonei Partiei, vei, vei O lindo céu azul, meu paraíso É mandacar, tua procissão A procissão vem descendo, me diz quem é É muita luz, devoção, amor e fé O anjo lindo que desce a luz Que vem chegando a virgem de Nazaré A procissão vem descendo, me diz quem é É muita luz, devoção, amor e fé O anjo lindo que desce a luz Que vem chegando a virgem de Nazaré Esse povo, esse povo Que vem chegando a virgem de Nazaré Que vem chegando a virgem de Nazaré Aranha da passarela Aranha da passarela Que vem chegando a virgem de Nazaré A procissão vem descendo, me diz quem é É muita luz, devoção, amor e fé O anjo lindo que desce a luz O anjo lindo que desce a luz Que vem chegando a virgem de Nazaré Que maravilha Aproveitando as vezes esse lugar É com quem seja de Deus que vai ganhar Eu tenho orgulho e amor Da minha vida O meu pai te amo É manda caburo Que vai emocionar A Rita A lua saiu Desżebreu seu anjo Aranha da passarela Lua te amava Depende tanto Vem ser feliz Leg star Vem ler o encanto Vai lá com o blaco Eu te amo A lua saiu Alô minha harmonia Sabe o esc recessão Aranha da passarela Depende tanto Vem ser feliz rat Vem ler o encanto Vai lá com o blaco Eu te amo Tanto Foi lá com o blaco Eu te amo tão, eu também Eu te amo tão Eu hein